A Bedrock e o Void são um espaço que tem potencial para serem muito interessantes no Minecraft Basicamente é a pedra que reveste o mundo, que impede com que você caia no limbo Que basicamente é o nada e você morre Pois é, mas a Bedrock é muito interessante também porque ela é o bloco inquebrável Você não pode quebrar ela por meios normais, convencionais no Minecraft Você pegar uma picareta e você não vai quebrar ela Tem até uns jeitos de você passar por ela, mas vamos dizer que ela é inquebrável Só que ela tinha o potencial de ser mais interessante Se você tem mais vontade de saber sobre o Void Ou adicionar algumas coisas que deixam o Void e a Bedrock mais interessantes Eu sugiro para vocês um vídeo que eu fiz sobre o Voidcraft Que é um mod muito da hora que adiciona uma dimensão relacionada ao Void e a Bedrock Dá uma checada e está aparecendo o link para vocês Mas hoje eu vou mostrar para vocês outro mod E se eu disser para vocês que no meio dessa Bedrock Sempre existiu um minério mais poderoso que diamante e mais raro que ele Pois é galera, hoje nós vamos dar uma olhada no Carbonado War Um War mais forte que diamante e mais raro que fica secretamente escondido no meio dessa Bedrock Vamos conferir? E eu peço de coração que se você gosta desse tipo de vídeo Gosta que eu mostre para vocês mods interessantes para deixar o seu Minecraft mais legal Eu peço muito que vocês deixem o seu joinha e me dê aquele apoio aí que eu fico muito feliz É rápido, fácil e simples e o Diazão agradece Galera, mas vamos lá analisar o Carbonado War Que basicamente é um minério, é um War que você vai encontrar na Bedrock Eu não sei qual é o nível de raridade dele Tipo assim, eu acho que no mínimo a raridade dele é igual de diamante Eu não sei se ele é mais raro que diamante Porque na página que vocês vão encontrar para download na descrição O criador do mapa só fala que ele é um minério raro Mas não fala o nível de raridade Eu imagino que seja igual diamante, enfim Aí agora galera, olha só A gente encontrou aqui a Bedrock E aí começa a parada chata Que é basicamente você começar a minerar em busca desse minério Deixa eu pegar aqui uma picareta de diamante Beleza Já dei spoiler de como vai ser o Big Dig Nightzinho Como é que vai ficar a nossa picareta e tal Mas enfim galera, a gente vai começar a minerar E você vai minerar sempre aqui na área da Bedrock Que a gente está nas últimas camadas A gente está na camada 3 E é basicamente minerar e minerar e minerar Aqui ó, dá para você ver que não tem minério Quando, acredita em mim Quando você ver que tem, você vai ver que tem Tá ligado? Aqui ó, nada disso tem Então dá para desconfiar que a raridade seja alta mesmo Pelo menos igual ao diamante E aqui fica mais difícil Porque você não pode Acho que deixa até mais raro Por que que acontece? Quando você está minerando diamante Você simplesmente faz uma linha reta e vai indo Só que aqui não dá galera Porque tem Bedrock Tem umas que fica aqui embaixo Tem umas que fica no meio do caminho Então você tem Não dá para você ir simplesmente minerando em linha reta Você tem que ir pulando Aqui ó Pula aqui Vem para cá Vem para cá E ir desbravando o mundo das Bedrocks Até você encontrar o bendito minério Pronto Encontrei aqui galera Olha só, encontrei dois Está vendo que vocês vão ver pequenos detalhes pretos nele Eu recomendo inclusive que sempre que você puder ir colocando tocha Porque eu acho que se ficar escuro mano Você não vai achar Quer ver ó Deixa eu colocar aqui e tampar Só para ver o nível de escuridão aqui ó Você não vai nem perceber que aqui tem minério Aí ó Aqui ficou escuro Então até que dá para ver sim Dá para perceber Não é muito difícil não Mas Fique bem atento que você pode sim passar despercebido pelo minério Feito isso aqui galera Olha só Esse minério Ele só é minerável com picadita de diamante Não tenta com ouro Com ferro com nada Só vale Diamante dele Tipo obsidiano E aí a gente vai começar a quebrar A durabilidade dele é um pouquinho alta Mas é interessante que olha só Você quebra A bedrock continua É como se fosse uma camada que fica em cima da bedrock E aí ó Quer ver ó Vai sair o minério Vem o minério para você Que ele parece muito com o carvão Ele parece uma fusão de carvão com diamante E a bedrock continua aqui Aí uma vez que você conseguiu seus minérios Vou pegar aqui um pack inteiro O crafting é normal de tudo galera Olha só É só a gente pegar aqui o stick Não tem nenhum segredo São os craftings naturais do minecraft Então espada Beleza Picareta Pá Rol Vamos fazer aqui o peitoral O set completo de armadura né De carbonado Nome esquisito velho Carbonado Bota Carsola Capacetola agora Perfeito galera Temos o kit Ele é Ele é um verde bem escuro Não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo Mas quem baixar o mod Já vê que ele é um verde bem escuro Tá E aí agora vamos fazer o teste Vamos fazer as comparações aqui Na página lá Do download Fala que esses itens Todos os itens são 50% mais poderosos que o diamante Ok Então tipo assim Minha espada Ela vai ser 50% dando mais dano Por exemplo Entendeu Eu vou tirar o roll aqui Porque vocês sabem que eu não preciso né Pegar aqui o machado E uma pá Beleza Game mod Tá Vamos começar pela pá Pegar aqui por baixo É melhor Deixa eu ver aqui a pá Ela é mais eficiente Um pouquinho mais e mais eficiente Não entendi Porque falou que era 50% melhor Não tô achando os 50% melhor não Picareta Vamos ver Ela é melhor Ela é visivelmente melhor Tá ligado Beleza Vamos agora para uma árvore Pra gente poder fazer o teste Da madeira 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 de diamante Tá É É visivelmente mais eficiente Cara Talvez fique mais visível ainda Se você botar encantamentos nela Tá ligado Se botar um Um eficiência 3 4 Sei lá Vai ser visivelmente melhor Deixa eu colocar aqui a armadura agora E aí a gente vai vir aqui agora Time set 14 mil Pra poder Enfrentar O monstrinho Da noite Vamos ver quantas porradas leva Pessoal Pra gente poder matar um cavalo Aqui 2 3 Ó Um creep Explode aí o creep Não não Explode não Melhor não Melhor não Vamos ver aqui ó Esqueletão Bom A armadura me deixou Aqui ó Me bate Ela é mais forte que a de diamante Mas eu não tô achando grandes coisas não É da hora Como eu falei no minério do jazium Que eu fiz um vídeo recentemente Eu acho da hora esses minérios Que não ficam muito mais um apê Do que é o padrão do minecraft Então tipo assim Ele é um nível superior sim Ao diamante Então eu gosto desse tipo de coisa Porque ele deixa proporcional Ele é melhor que diamante? É Mas é proporcional Ao progresso Da evolução né Dos itens do minecraft? Também é E eu acho isso bom Tá ligado? Não fica aquela coisa roubada Que eu simplesmente levo porrada E não tomo dano Tá ligado? Eu acho interessante isso E esse minério não para por aí galera Ele tem mais uma coisa Que é muito da hora Que ele permite com que você Use ele Pra poder deixar o seu vidro Mais reforçado Ou seja O vidro da sua casa Da sua janela por exemplo Ele vai ficar mais forte E difícil de ser quebrado Só que o jeito de fazer isso É genial Olha só Com a Pega aqui Nove Desse minério né O carbonado Você deve imaginar Que a gente vai fazer O bloco dele Deixa eu mostrar pra vocês Como é que é o bloco dele É um bloco Verde escuraço Tá vendo? É meio que parece Até um pouco O bloco de diamante Ele parece O bloco de diamante De ouro Só que numa versão Verde muito escuro Tá ligado? É Na verdade é exatamente isso Só que Tá beleza Você fez o bloco Olha só galera Você tem como quebrar Esse bloco Mas como você quebra ele Do jeito certo Pra poder fazer o vidro Você vai soltar Uma bigorna Em cima dele É muito legal isso Tá aqui Pega aqui a bigorna Olha que legal galera Olha que legal Poxa Não deu Por que que não Será que tem que ser Mais alto? Não Eu acho que Deixa eu ver Agora vai Ae Deu Pronto Agora deu Agora o bloco Se estilhaçou E você vai conseguir Vários desses fragmentos Aqui Olha Os pedaços do carbonado Então Coloca bem alto A sua torre Pra poder a bigorna Quebrar eles Aí agora Você vem com a fornalha E vai esquentar eles Tá ligado? Você vai colocar aqui Pegar aqui o carvão Beleza Põe aqui E você vai Esquentar eles Uma vez que você vai Esquentar eles Eles vão ser Meio que A blindagem Que você vai colocar No vidro Tá ligado? Então a gente vem aqui Feito isso Você vai ter Aqui a versão Derretida dele Que você meio que Aplica no vidro E aí pra você Fazer esse crafting É só você pegar O bloco de vidro normal Como se fosse Uma tintura Sei lá E colocar assim Tipo a tintura mesmo Tá vendo? Aí você vai conseguir Esse vidro Reforçado Tá ligado? Aí Basicamente Ele é um vidro Mais resistente mesmo Deixa eu fazer um teste Aqui de mão Em mod zero Pra vocês verem a diferença O vidro quebra fácil Aqui ó Beleza Quebrou Olha aí ó Ele demora mais Demorou bem mais Pra ser quebrado Só que infelizmente Ele não é A prova De explosão Eu acho Tenho quase certeza Que ele não é Galera Ele vai se explodir Vou colocar aqui Ele vai quebrar todo Porque o cara mesmo O criador falou Que ele não é A prova de explosão Mas ele é mais resistente Que Pera aí Deixa eu Isso Vai assim Ele é mais resistente Que o vidro convencional Tá ligado? Imagina que é um insufilme De carro Sabe? O vidro do carro Lá do seu pai E tal E coloca um insufilme Pra ele ficar resistente Não quebrar fácil É basicamente isso Então foi isso No vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Eu achei muito legal Porque é um minério Que fica meio que escondido Na bad rock Isso me chamou bastante atenção E é um minério Como eu disse No vídeo anterior É proporcional Galera Não é aquela coisa roubada Que tira o padrão Do minecraft Tá ligado? E ele Então ele é melhor Que o diamante Mas é o melhor Proporcional Entendeu? E eu gosto disso Se você curtiu também Vai na descrição Baixe o mod Pra 1.12.2 Tamo junto Pessoal Deixa o seu like Se você quer mais mods Aqui no canal Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal